Não saia para aqui não, freia, freia rapaz, olha a minha moto, olha a minha moto Melhor que eu já saiu de boa rapaz Saiu ai, risca ai, você sai ciscando Melhor que eu na frente Você também morreu já ali Morreu o que? Vai sair melhor, vai melhor do que eu caio E caiu a festa Bota ai em ponto morto E tem o que você sai ciscando? Porque você acelerou demais É para frente Caio, para reduzir E como é que passa a máscara? Para trás, tudo para trás Ah, não tenho passado ainda não Aí você está botando máscara É para frente, né? É assim, olha Ei, peraí para eu não sair daqui, meu Aqui tem muita coisa, deixa eu empurrar Sai daqui lado Ele vira o cabrão Vira não, pô Sai dai mesmo, liga Caio Segura ai viu Caio Olha o botãozinho Coisa o botão Aqui Pode fazer fazer o que tem Ai, dá tudo Segura ai atrás Segura ai atrás Segura ai eu sei Mas é para trás É para trás, né? Se encontrar um carro ai, hein? Ele entra debaixo Olha o que tem Olha o que tem Olha o que tem Eu virei na clube da hora ali Só que ele morreu Eu virei em cima Não disse não Mas botou a segunda Bota para trás Aqui nessa de cima eu botei até a terceira, rapaz Subiu, gordo Aham Subiu Subiu Quero ver a volta dele Saiu melhor que o Jai Não saiu? Mas aqui não sai Eu saio sem ser ciscado Rapaz Parou, parou ali Vem com o carro desligado Quebrou ou não? Oi? Quebrou? Não Quer quebrar o paralelo Opa Não quer ligar não Peste Mentira que ninguém bateu o pé Comigo não Eu bato esse lance Cai pra cá com o boda e vai Olha Vai não Vai Não empurre não, Cai Deixa ele sair só Ele tá tremendo agora essa gota Ai Banha 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 Saiu boa agora o pé Não Ele tá chupando Só falta o cara cair Ça vê Bordo Vai beber uma água limpia Não é isso? É Farô Obrigado.